Eu sou o que come, o que dança, o que eu sempre gostei de festa joguina, de dançar, de pescaria, de tira-o-alvo, de bombinha, gosto, eu sou traquino, sou traquino. Eu sou o que come, o que dança, 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 o que Vamos ver se a música explodiu, vamos ver 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 Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver 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 Sabia que o Bob acorda a gente todo dia Ele abre a porta sozinho ama o ar-condicionado meu Deus ele ama ele ama olha aqui amiga já estou fazendo a festa e olha aqui o povo hoje pode né bolo de creme de leite e esse aqui é o de cenoura com calo de chocolate mas só quem come sou eu viu só quem sai da dieta deixa a gente acordar direito bom dia amor bom dia muito bom dia a gente acordar aqui a gente acorda de novo bolo de leite